Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Família Play Games e hoje a gente vai fazer mais uma gameplay, galera Uma gameplay de hoje sobre aquele joguinho, um joguinho de... Huggy 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 Huggy, uma coisa assim Se liga galera, vamos começar Vou levantar esses carinha aqui Opa, peguei mais 60 25, eu tenho que matar a bonequinha? Vou pegar mais 30, né? Vamos lá, vamos lá Uh, me transformei num grandão Vai, vai, vai Vai, eu tenho que matar a Amy Vai, vai, morreu Ah, facinha esse jogo, galera Esse jogo eu baixei lá na gameplay, galera Vamos que vamos, vamos que vamos Level 2 Vamos lá, cadê? Ah, New Monster, ó Eu liberei esse monstro aqui, esse bicuro aqui, ó Eu vou continuar com o Huggy Huggy Vou pegar 30 50 Opa, morri ali Ah, vai, modifica só 14 Vezes 2, 28 Peguei uma chavinha Ah, mais 25 30 Quanto 20 Ah, 50 Ah, subiu 23, galera Ih, mais alguns pontos Ah, ganhei Tá que legal esse joguinho, tá que legal Vamos lá, galera, vamos lá 600 pontos de segundo level Ah, 650 Ih, mas não consegui liberar Esse outro monstro novo Vamos lá, mais uma vez Vou escolher, vou escolher o Huggy Huggy Vamos lá, 20 Mais 20 Mais 20 Ô, 80 Uau Mais 10 51 25 Tem que matar 20 Fácil de destruir Fácil, foi fácil Pego mais 79 23 Já era Morreu, ó Super fácil Fácil, fácil, fácil E agora Não, nossa, tem que matar Poxa Esse carinha parece o Olha, um Siren Head Moça Esse carinha não parece o Aquele verde lá Que o Jim Carrey fez O nome dele O Uau Vai, vai, vai Vai Aí Três vezes Três vezes, galera E quando a gente tá jogando aqui, galera Vamos se inscrever no canal, galera Se inscreve no canal Eu ganhei Ai, liberou Liberou o New Monster Não sei o que o Monster Que isso aqui não Mas vamos lá Continuar com o New Que tamo ganhando Tamo ganhando Até continuar Que a gente tá ganhando 11 21 36 26 20 Ai, tem que fazer nada Do que isso Não, volta 46 Ah, galera Isso foi fácil Será que eu vou conseguir vencer dele Eu sou pequenininho Perdoou o Dr. Hoiang Eita Morre, 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 morre Morre, morre, morre Aê Consegui, galera Consegui, consegui Consegui Mais 200 pontos Aí estamos com o level 4 Mil pontos, galera Mil pontos e 25% do novo monstro Que é o Siren Head Level 5 Vamos lá Vamos ver se eu consigo mesmo Até que nível eu consigo, será Hein Olha aí, olha Pegar mais 20 40 Ah, consegui Mais 20 Vai precisar no cantinho aqui Ah, aqui eu ganho fácil Meu 16, galera 16 Ah, uma torre de 16 Ele consegue Mais 50 moedinhas Mais 50 pontos, galera Poxa Que isso aqui Ah, libera uns baús Olha só Pó O jogo andou longuinho Será que vai liberar o Siren Head? Ah, de novo Olha, já mudou Não é mais a bonequinha do lado Level 5 Já fica mais difícil Aliás, só foi pra avaliar Ai, olha só Que peda linha Ai, será que eu vou conseguir? Ah, será que eu vou conseguir? Ah, será que eu vou conseguir? Ah, consigo, consigo Ai, tô bem no cantinho aqui, ó Ah, ainda matou 11 Ah, foi fácil Foi fácil Sobrou 49 49, galera Quem jogou esse jogo aí? Deixa na descrição aqui Embaúlias Deixa aqui embaixo Nos comentários, galera É, agora acho que eu Aí, já consegue liberar agora A chavinha Subindo Tá bom, tá bom Vamos continuar 80 pontos 1160, galera E fomos pra 50% do monstro Siren Head liberado Já já a gente libera ele, hein, galera Já já a gente libera ele Level 6 Vamos ver Não, não, não Não Não, acabou, galera Eu morri Level 5 Não, acabou, galera Então foi essa Foi esse o vídeo, galera Vou tentar de novo E vou conseguir, galera Eu tenho certeza de vocês Que eu já consegui também, beleza? Então foi isso Falou, valeu Vou deixar esse jogo aqui na descrição Beleza? Então é isso Falou, valeu E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí